O projeto de lei que proíbe agências bancárias de se recusarem a efetuar transações nos guichês de caixa voltou a ser pauta da Comissão do Consumidor. Os membros deram parecer contrário a uma emenda ao substitutivo do projeto, que repassava ao Executivo o dever de regulamentar a lei, caso o projeto seja aprovado e sancionado. Para o presidente da comissão, a emenda atrasaria o andamento do projeto. O projeto que foi apresentado pelo nosso colega, o vereador Ramos da Padaria, ele disciplina a colocação de cartazes para inibir as instituições financeiras, os bancos de um modo geral, a recusar o recebimento dos boletos, cobrança nos caixas. Hoje, alguns dos bancos, eles induzem o cliente a pagar no alto atendimento e muitas das pessoas com pouca qualificação, não tem a devida leitura, não sabem trabalhar com esse tipo de modernidade. Então, o projeto, ele foi proposto com essa finalidade. Esse projeto passou pelas comissões permanentes, dentre as quais a Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte naquela comissão também, e lá naquela a comissão deu parecer favorável, fazendo algumas mudanças no que diz respeito à redação e tudo mais. Depois, uma outra comissão, ela fez uma alteração no nosso substitutivo, então apresentado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, dando atribuição ao prefeito para regulamentar essa proposta em 120 dias. Então, essa emenda que nós hoje estamos dando para ser contada é exatamente isso. O projeto originário, ele não dá atribuição ao prefeito e nem delimita prazo, ele já entra em vigor imediatamente. Então, nós demos parecer hoje para que o projeto venha a ser votado e entre em vigor imediatamente, favorecendo a população e não esperar a boa vontade do prefeito, sabe-se lá quando que vai regulamentar e fazer com que entre em vigor. Então, a gente entende que nós temos que fazer o trabalho aqui nesta casa por completo e não passar atribuição para o prefeito.